Não, mas não fica... Agora cagou tudo, já. Eu vou lá perguntar se ela. Não é possível, não. Mano, mas eu não sei que é aquilo. Não tem nem mecânico aqui. Bota a mão na cabeça! Tava off, né, campeão? Tava off, é foda! Calma, 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 que eu vou te chamar. Você vai dar informação pra gente. Tava off, é foda! Tá no carro, vambora, tá no carro já. Tava off, é lenda, não tem como. Leva ele, leva ele, leva ele. Irmão, só uma pergunta aqui que eu não queria nem estar atrapalhando a operação de vocês. Por que vocês pegaram esse cara, mano? Não era ele não? Ele era ele quem, porra? A gente não perguntou quem é o cara. Você falou que era ele! Você, porra, eu falei que o carro é branco! Tem um milhão de carro branco na cidade! O cara ainda soltou! Tava off, porra! O cara, o que a gente faz? Agora... Agora...